Música Sexta-feira tem, vinte e semana tem Na balada eu sou parceiro, levo o meu marém Só que você falou que eu ia ficar sem ninguém Sapado de mulher, curtir o amiguel Eu sou o cara, pode lembrar bem A semana inteira eu caio na joelha Eu vou e deixo o cabalé Segunda-feira eu vou provar Que fazer eu vou também Dê, 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 dê Quatro é prazo é o meu olhar Que já não tem pra ninguém Dê, 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 dê A feira eu vou também Pensa a senhora foi De meu amor, na manhã Dê, 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 dê Quarto é pra eu namorar, que tal não tem pra ninguém Sexta-feira tem, se de semana tem Na balada eu sou parceiro, leva o meu harém Já que você falou que eu ia ficar sem ninguém Papado de mulher, curtindo a ninguém Eu sou um cara, vou me levar a pé A semana inteira eu caio na joelha Eu abro e peço o cabaré Segunda-feira eu vou trocar, terça-feira Fazer o que, fazer o que? Fazer o que, fazer o que, fazer o que, fazer o que, fazer Quarto é pra eu namorar, que tal não tem pra ninguém Bebe, 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 bebe Digo da cozinha, quando vai desfazer Você não vai desfazer, deixa o que você, deixa o que, fazer o que Quarto é pra eu namorar, que tal não tem pra ninguém Bebe, 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 bebe Alô, droga!